Oi, oi! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vlog eu vou mostrar para vocês como que foi o meu processo para fazer o meu projeto de extensão. Nesse momento eu tava na biblioteca, tava montando roteiro, montando slide, fazendo toda a pesquisa que eu preciso fazer, porque o projeto de extensão não é só apresentação, galera. Tem toda a parte teórica também de você pesquisar artigos científicos. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês também nesse vídeo o que que é esse trabalho de extensão, esse projeto, que eu acredito que depois de 2021, se eu tiver errado, vocês coloquem aqui nos comentários, trouxe essa obrigatoriedade para todos os cursos apresentarem esse projeto de extensão, tá? Seja o teu curso presencial ou o teu curso à distância, é preciso todos os cursos apresentarem esse projeto. Mas vamos lá, galera, o que que esse trabalho, esse projeto de extensão, eu compartilhei um pouquinho desse processo com vocês lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui para vocês me seguirem, tá? Então, enquanto vocês vão acompanhando aqui o vlog, eu vou explicar para vocês o que que é esse projeto de extensão. Ele nada mais é do que uma atividade que vai envolver a universidade e a comunidade externa, tá? Então, o objetivo maior do projeto de extensão é você aplicar os conhecimentos acadêmicos, tudo que você tem aprendido ali na tua faculdade, para você procurar resolver um problema real da sociedade, da tua comunidade ali. Então, você pode promover o desenvolvimento social de alguma forma, cultural ou econômico, e também vai fortalecer a relação entre a universidade e a comunidade. A gente que trabalha, né, que na verdade estuda nessa área de tecnologia, provavelmente você vai tentar linkar a área da tecnologia com a tua sociedade, com o que você pode melhorar, uma ideia que você pode trazer, então você pode fazer palestras, você pode criar um aplicativo, um site para comunidade, então são várias opções. Nesse vídeo eu vou mostrar a nota que eu tirei no meu projeto de extensão, vou abrir a plataforma da faculdade também com vocês, para vocês verem mais ou menos como funciona o processo. Fui finalizando e voltei para casa para continuar os meus preparativos para o projeto de extensão. Eu criei um mural, então aqui tá um pouquinho da minha bagunça, né, eu fiz esse mural em formato de smartphone para as crianças escreveram o que que elas entenderam ali da palestrinha que a gente montou para elas, tá? Então eu comprei uma caixa, comprei não galera, eu achei uma caixa no mercado, fui atrás de uma caixa, cortei em formato de smartphone, peguei uma cartolina, colei no meio e eu não tinha tinta preta, então eu fiz todo esse trabalho manualmente aí, como vocês estão vendo, com pincel, tá? E eu vou explicar mais ou menos para vocês o que que eu decidi fazer no meu projeto de extensão, qual que foi a minha nota e etc, para vocês entenderem melhor. Chegou o grande dia da palestrinha, né, do meu projeto de extensão, eu acordei bem cedo, me arrumei, passei um perfume, coloquei tudo dentro da minha mochila, notebook, cabo, tudo que eu precisava, carregador, morrendo de medo de esquecer alguma coisa e aí fui a caminho para apresentar esse projeto e para gravar tudo para vocês, claro, né? Então chegando aqui no colégio, eu fui já pegando as coisas de dentro do carro, tudo que eu precisava, o muralzinho que a gente criou, então deixar tudo certinho para a gente começar a montar lá. Para quem não sabe, galera, eu criei uma palestrinha, né, nós criamos uma palestrinha, um workshop com as crianças de escola pública, então foi uma faixa etária assim entre 8 e 10 anos que a gente resolveu fazer uma palestra para eles sobre segurança cibernética. E eu fiquei muito feliz de fazer exatamente nessa escola, porque foi na escola que eu estudei quando eu era criança, então eu tinha muitas memórias boas aqui, foi um privilégio ter estudado aqui e depois ter voltado com esse projeto para ajudar essas crianças com a questão do digital, né? Até porque eu vejo assim que nós somos uma geração que a gente não recebeu uma educação em relação a redes sociais, a como se proteger, a como ter inteligência nessa questão, então eu vi que é algo que faltava, sabe? Então eu mostrei aí alguns takes para vocês do colégio e foi isso que a gente falou dentro do nosso projeto de extensão. Sobre como que as crianças podem se proteger no mundo virtual, no mundo digital, de como se proteger de pessoas mal intencionadas, proteger seus dados pessoais e assuntos do tipo. Galera, a gente apresentou dentro de uma sala de aula o uso data show do colégio e eu vou mostrar aqui para vocês que o tema da nossa palestra foi Aventuras no Cyber Espaço, como ser um explorador seguro. Voltando para casa, galera, com o coração cheio de alegria, porque graças à minha mãe a gente conseguiu apresentar esse projeto lá nesse colégio, porque ela trabalha lá e ela fez um almoço maravilhoso, então o dia foi impecável. Boas lembranças desse dia. Uma coisa peculiar foi que eu percebi que eu estava com dois projetos de extensão simultaneamente. Então, aqui já estamos no segundo dia, eu descobri isso dez dias antes de entregar e aí a gente foi apresentar esse mesmo projeto numa comunidade social para crianças e adolescentes. Então, apresentamos esse projeto para as crianças, foi muito legal, elas são muito participativas. Procuramos fazer uma palestra bem dinâmica, com vídeos, com perguntas e respostas, porque eu acredito que assim iria ficar mais fixo na cabeça das crianças aquelas informações importantes de segurança que a gente passou para elas. Galera, abri aqui a plataforma da minha faculdade para vocês terem uma noção de como que funciona esse projeto de extensão. Então, ele veio aqui como uma matéria, tá? Ele veio com as quatro unidades, como vocês já sabem, como que funciona aqui dentro da minha plataforma. Então, as outras unidades foi mesmo só para uma orientação de como que a gente deveria apresentar esse projeto. Tem ali as aulas, tem os PDFs, como vocês já conhecem. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a minha plataforma, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para você conhecer como que ela é por dentro. Aqui tem as videoaulas e tudo e na prática tem o local para você fazer o upload e a entrega dos projetos, tá? Então, a gente vem aqui para essa parte e dá para ter uma noção. Ela não é bem exatamente assim como está dizendo aqui na tela, tá? Você vai fazer a declaração de responsabilidade, tem as cartas de apresentação, de aceite. Então, essas cartas precisam ser mostradas para a instituição que você vai fazer o trabalho e também tem que ser feito o upload dessas cartas aqui dentro da plataforma para os professores avaliarem. Depois disso, aqui está falando que você tem que entregar o projeto de extensão, mas na verdade é preciso entregar um roteiro do projeto, tudo o que você pretende fazer e as mudanças que você pretende gerar na sociedade. Aqui tem o relatório final, nesse relatório final você vai entregar um pouquinho sobre o projeto, o que você fez, é preciso ter provas também, você pode fazer o upload de vídeos, de imagens, eu fiz tudo em um documento só, entreguei em PDF e aí depois você vem aqui, ó, para o depoimento das atividades. Depoimento aqui, galera, é mais ou menos sobre qual a experiência que você teve, mais ou menos um depoimento pessoal do aluno. Então, foi basicamente assim que funcionou o meu projeto de extensão. Para quem tem curiosidade em questão da nota, eu coloquei aqui para vocês, ó, projeto de extensão, geralmente a faculdade coloca assim, 100, 90, 80%. A minha nota foi 100%, gente, graças a Deus, porque deu muito trabalho esse projeto. E o projeto em si, ele não é só o trabalho que você apresenta, tem toda a documentação que você entrega também, as cartas precisam ser carimbadas, precisam ser autênticas. Então, procure fazer tudo muito bem feito. O trabalho em si, os resumos, as pesquisas científicas que você for fazer, tudo isso é bem avaliado pelos professores. Então, eu espero que você tenha sucesso aí no teu projeto de extensão. E é muito legal a gente fazer esse trabalho de extensão. No início, eu fiquei, assim, um pouco, né, receosa, mas é muito boa a sensação de você sentir que você pode ajudar as pessoas ao seu redor com aquele conhecimento que você está tendo. Não entrei vídeo nenhum para me ajudar quando eu estava fazendo o meu projeto e eu espero muito que esse vídeo te ajude. Deixe um like aqui se esse vídeo te ajudou e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!